Olá, queridos e queridas de Deus, eu estou aqui extremamente comovida com cada mensagem, com cada oração, com todo esse clamor intenso que tem subido a presença de Deus através da vida de cada um de vocês. Eu não tenho como responder a todos os comentários e muitas vezes eu sei, eu fico um pouco ausente que eu sou assim, uma pessoa bem reservada, mas eu estou aqui para agradecer de todo o coração. Deus abençoe a todos vocês e os recompense poderosamente em tudo, em nome de Jesus, que tudo para vocês vá bem, que o milagre que cada um de vocês precisa venha a ser respondido em tempo recorde pela bondade, pela misericórdia e pela graça do Deus vivo, do Deus eterno. Em nome de Jesus, que os céus se abram sobre a vida de cada um de vocês, que tanto tem me feito bem e mais uma vez me perdoe não poder responder a cada mensagem tremenda que eu recebo de amor, de carinho, de força e de motivação. Eu já estou vivendo um milagre, eu já tenho sido ministrada tanto, tanto pelo Senhor da minha vida, o Senhor Jesus, em tantas áreas da minha vida e eu sei que está perto a consumação, eu sinto pela fé a consumação dessa cura e desse milagre, 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 milagre mesmo que eu preciso e que eu creio junto com vocês. Muito obrigada.